Olá pessoal, já são cinco dias desde que o senhor Nelson Tait assumiu a titularidade do Ministério da Saúde. Ele que é um empresário médico, um médico empresário, sem qualquer vivência na gestão de saúde pública, que não conhece o nosso sistema único de saúde e que claramente está por fora da relevância das medidas que foram tomadas até agora no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Esses cinco dias foram caracterizados pela omissão. O Ministério da Saúde já não publica balanços relativos ao andamento da epidemia no Brasil. Não temos conhecimento de quais as medidas que o governo pretende tomar para enfrentar especialmente essa fase mais grave que a doença está vivendo no Brasil. E não vimos sequer uma manifestação do Ministro da Saúde sobre essa tentativa de alguns governadores e prefeitos de relaxarem as medidas do isolamento social. Não temos conhecimento do que pensa o ministro sobre as atitudes do presidente Bolsonaro, que mais uma vez, sabotando as recomendações das autoridades de saúde pública do Brasil e do mundo, tem participado de aglomerações, de manifestações, favorecendo um processo de contaminação de parte da população e nem sequer a opinião do ministro sobre essas manifestações que aconteceram no Brasil nesses últimos dias e que são, sem dúvida, um foco importante para a disseminação do vírus no nosso país. Até agora, a manifestação mais concreta foi a da aquisição de 46 milhões de testes para serem aplicados à população. E aí, mais uma vez, falta transparência, falta informação técnica para que nós possamos saber aonde o governo vai comprar os 46 milhões de testes. É óbvio que é fundamental que a população seja testada. Isso permite ter um diagnóstico mais claro sobre o que é a epidemia no Brasil hoje e permite também o planejamento de quais medidas devam ser tomadas para a continuidade desse enfrentamento. No entanto, de onde surgiu o número 46 milhões de testes? Como nós vamos ampliar a nossa capacidade de testagem para atender a esse objetivo? Aonde os testes vão ser comprados? Qual foi a articulação feita com estados e municípios para sabermos aonde os testes vão ser realizados e como vamos ampliar a nossa capacidade de realização de testes? Se seguirmos o que existe hoje, seriam necessários pelo menos 17 anos para atingirmos esse número de 45, 47 milhões de testes. Outra questão relevante é sabermos sobre os recursos para a aquisição desses testes. Até agora, o governo fala o tempo inteiro em bilhões e bilhões de reais para enfrentar a epidemia, mas boa parte desses recursos nem de longe chegaram nos estados e nos municípios para que esse enfrentamento se dê. Por isso, é que nós esperamos que o governo tenha transparência, mostre os dados que utilizou para chegar a esse número e também que comece o mais rapidamente possível a fazer essas testagens. nosso desejo é contribuir para enfrentarmos e superarmos essa epidemia e nós faremos, mas queremos também cobrar que o governo Bolsonaro, que o ministro da Saúde, que aqueles que são responsáveis pelo governo no Brasil, apresentem uma proposta concreta de como nós vamos enfrentar, do ponto de vista da saúde pública, o avanço da pandemia do coronavírus aqui no Brasil.